Hoje se fala muito em Big Data, mas a gente vê que a realidade de TI nos municípios principalmente ainda está muito a desejar. Como que o Rio de Janeiro está próximo disso? Como que o Big Data está sendo analisado pelo Rio de Janeiro? Olha, os municípios em geral são o primo pobre dos entes federativos. O governo federal é quem mais tem recursos, depois Estado, o município fica lá na ponta. O Rio de Janeiro tentou inverter um pouco isso, uma série de políticas que já foram adotadas pela cidade, visando Copa, Olimpíadas, esses grandes eventos todos que a Estado está organizando. E para o prefeito Eduardo Paes, a questão da tecnologia é crucial para a gestão. Uma forma de otimizar os recursos já pacos, já pequenos da prefeitura, de forma a produzir mais com menos. Então, um dos grandes trabalhos desse leque de trabalhos de tecnologia desenvolvidos pelo prefeito é esse grupo, o Pensa Sala de Ideias, que eu sou o responsável com o objetivo de centralizar dados de diversos órgãos, de setor privado, de diversos parceiros que a prefeitura tem, e daí tirar ideias, tirar projetos que ajudem na gestão da cidade, que ajudem no dia a dia do cidadão. Sem o Big Data, esse projeto não seria possível? Não, não seria, porque a maior parte desses projetos que a gente acaba propondo ou demandariam pesquisas muito caras ou muito longas, que levariam muito tempo para serem executadas. Vou te dar um exemplo. A questão de nova alocação de ciclovias na cidade, que a gente usa dados do Strava, que é um aplicativo que eles nos fornecem para a gente saber por onde as pessoas pedalam. E assim, já propor ciclovias no local onde o cidadão já está precisando daquilo. Sem que a prefeitura tenha que criar uma demanda, ela atender mais direto, de uma forma mais rápida. Para a cidade é um custo muito baixo, é um resultado muito grande que se consegue. Há quanto tempo o Pensa já está operacional e quais são os primeiros ganhos do projeto? O Pensa está há pouco mais de um ano operacional dentro da prefeitura, é um órgão bastante novo, mas acho que a gente já fez bastante coisa. Talvez um projeto interessante que a gente tenha feito em parceria com outros órgãos foi o projeto de identificação de como os casos de dengue se espalham pela cidade e como a gente poderia atuar nos locais corretos para prevenir a ocorrência de mais casos para esse ano. A gente identificou quatro regiões na cidade, uma delas onde tinha uma grande quantidade de escolas municipais. Esse dado foi passado para a Secretaria de Saúde, foi passado para a Secretaria de Educação. se realizou uma operação muito forte, muito específica nessas escolas, nessa região e esse ano a gente está com um número baixíssimo de registros de dengue, o estado do Rio todo teve uma redução de 97% dos casos. Ou seja, esse tipo de estudo, esse tipo de análise, faz com que a gente consiga otimizar os recursos do município para atuar exatamente onde precisa, atuar de uma forma mais cirúrgica, mais pensada, onde a população tem uma demanda maior. A cidade do Rio começou a apresentar um problema muito grande de engarrafamento, principalmente com as obras que são necessárias, mas o trânsito está cada vez mais confuso na cidade. Em que medida esse projeto pode ajudar também a melhorar o trânsito na cidade? Ele ajuda muito porque a gente tem uma parceria, por exemplo, com o Waze, o aplicativo de celular, que o Waze nos passa os dados. Cada vez que uma pessoa aleta do engarrafamento, a velocidade das vias, a gente cruza esses dados, por exemplo, com as linhas que os ônibus fazem, para fazer com que a implantação, ajudar, por exemplo, na implantação de BRS e BRT sejam feitas, esses ônibus que andam em faixas exclusivas, sejam feitos onde vai mais atender a população. A gente ajuda, tenta dar uma mão para a Secretaria de Transportes nisso. Ajuda também a dimensionar o custo que a gente tem em cada uma dessas áreas, quanto esse engarrafamento custa para a cidade e quanto vale a pena investir ali para resolver. Mas eu posso te dizer, os três, quatro maiores problemas de engarrafamento na cidade do Rio de Janeiro hoje, que a gente tem identificado dessa forma, já estão com soluções encaminhadas. A gente tem para a Barra, já o metrô na linha 4 sendo feita, na região da Bicalho já tem todas as obras do Porto. Então, o que a gente viu é o cenário hoje, é um cenário que está em transformação. É bastante dinâmico e eu tenho certeza que em mais um ano, dois anos, isso já está bem diferente do que a gente tem hoje. E em vias onde a incidência de acidentes é muito alta, esse projeto também pode ajudar a reduzir ou prevenir esses acidentes? Ah, sem dúvida. Esse é um outro projeto interessante que a gente tocou, que foi usando também dados de Waze, onde mais acontecem acidentes. A gente relacionou esses dados com a existência de padais, por exemplo, aqueles sensores fotográficos de carro acima de velocidade, e também com a presença de guardas municipais, porque cada guarda municipal do Rio tem um GPS consigo no celular. A gente cruzou isso para achar quais são os locais onde mais tem acidentes e a gente tem menos presença de guarda, tem menos presença de sensores, tem menos presença do Estado. Então, a nossa sugestão foi aumentar a presença e aí cada órgão vai saber como fazer isso melhor. Se a guarda entender que tem que colocar a guarda, coloca, mas se a Sete Rio entender que é caso de colocar um semáforo, um padal, uma lombada, quem vai escolher isso é a Sete Rio, é a guarda municipal. O que a gente fez foi mostrar para os órgãos envolvidos que ali a gente tem uma questão, a gente tem uma necessidade do Estado ali, de acordo com o que a própria população tem nos passado. Isso eu acho que ajuda de novo, como nos casos de dengue, como nos casos de recolhimento de entulhos, em vários outros exemplos, ajuda a fazer com que o Estado atue aonde precisa, aonde mais vai influenciar e mais vai gerar resultado para o cidadão. E vocês têm alguma parceria com a área acadêmica no Rio de Janeiro? Temos, a gente trabalha muito em parceria, a gente tem trabalhado bastante com o pessoal da COP, da UFRJ, com a Escola de Matemática Aplicada da FGV, são esses acadêmicos que nos trazem novidades, nos trazem o que está acontecendo no mundo, de mais inovador nessa questão que muda todo dia, que todo dia tem uma novidade. Eles trazem isso para a gente e a gente tenta aplicar aqui, sempre num trabalho de troca. A gente tem um trabalho que exige uma atuação muito rápida, por ser prefeitura, por estar no dia a dia do cidadão. E algumas soluções, às vezes, demandam um tratamento um pouco mais lento, com um pouco mais de reflexão e de pesquisa. Quando é essa situação, a gente passa a necessidade para a academia e a academia vai nos trazer uma solução com outro tempo, ela tem um tempo diferente que complementa o nosso tempo de atuação. Então é fundamental o nosso trabalho com a academia. Esse projeto parece ser interessante, inovador, mas quando a gente muda uma gestão na área pública, há uma tendência a se refazer um projeto ou então a deixá-lo de lado. Qual é o cuidado que vocês estão tomando para que esse projeto seja continuado e ele fique para outras gestões? Olha, esse projeto tem um custo muito baixo, mas muito baixo para a cidade, porque é só pessoal mesmo. A gente usa a infraestrutura de rádio que a prefeitura já tem, a gente usa software livre, a gente faz tudo em parceria com a academia, também sem dispêndio, sem gasto de recursos. Então é um projeto que tem um ganho-benefício altíssimo. Imagino que qualquer gestor vá querer continuar ou ter um órgão desse tipo, não só no Rio, como em qualquer outra cidade, quando vê os resultados que isso pode trazer. Então isso não é uma preocupação que nos afeta, porque eu tenho certeza que essa é uma demanda que chegou para as cidades e que não se pode mais governar sem isso, depois que se conhece essa experiência. Além disso, o nosso trabalho consolidado com a academia, consolidado com parceiros privados, como o Waze, como o Strava, faz com que a nossa atuação extrapole um pouco uma gestão. A gente não tem esse foco, não é um projeto ligado a uma pessoa, é um projeto institucional da Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi colocado pelo prefeito Eduardo Paes, criado pelo Pedro Paulo, é, secretário Pedro Paulo, mas que é um projeto que eu tenho certeza que qualquer um que venha vá querer não só continuar utilizando, como expandir a atuação e colocar outros órgãos desse nas secretarias, pelo menos nas mais importantes. Esse é o caminho natural. E com relação às Olimpíadas, aos Jogos Olímpicos, o que a área de vocês pode ajudar no suporte a melhorar a infraestrutura das cidades? A gente tem trabalhado bastante com a empresa Olímpica, com o Centro de Operações, para tentar identificar atuações específicas para as regiões da Olimpíadas que possam ficar como legado, que possam ficar para o futuro. Então, quando a gente identifica que os quatro locais onde a gente vai ter os Jogos na cidade são regiões que, em sua ligação, tem um problema, por exemplo, de engarrafamento, ou um problema de ponto de alagamento, ou um problema, enfim, diversos tipos de problemas que a gente identifica na cidade, por conta das Olimpíadas, por conta da desculpa, entre aspas, das Olimpíadas, esses locais são atacados mais rapidamente. Então, tem ponto de alagamento ali, tem problema de arborização ali, tem um problema de falta de ciclovia em outro desses locais. tendo essa demanda Olímpica, faz com que esses processos possam ser acelerados. Então, a gente coloca esses projetos para essas áreas específicas numa gaveta separada, porque a gente sabe que esses projetos vão deixar alguma coisa para a cidade depois e que a nossa resposta para eles, do poder público, vai ser bastante intensa e que gera efeito para toda a cidade. Quando você resolve um problema de transporte entre a Barra e o aeroporto, que, por exemplo, o Transcarioca, você está usando uma demanda Olímpica, mas para atender a população. Você está fazendo um transporte que liga duas áreas da cidade que não tinham ligação de transporte de massa. Então, é nesse espírito que, para a gente atuar com o projeto Olímpico por trás, nos ajuda a fazer com que esses projetos consigam recursos de fora, de governo federal, enfim, consigam outro tipo de atenção. Pablo, qual é a sua formação? Eu sou advogado. De formação, eu sou advogado. E como você chegou nesse caminho do cientista de dados? Ou seja, qual é a formação ideal que um profissional deve ter ou deve buscar para ter uma boa qualificação em ciência de dados? Hoje em dia, a ciência de dados é ferramenta essencial para o trabalho sociológico, para o trabalho de pesquisa. Eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, mas também tenho uma formação. Eu sou advogado, formação em São Paulo, pela USP, mas também tenho uma formação em Exatas. Eu comecei alguns meus estudos na área de mestrado, na área de matemática, aplicada. Mas a formação do cientista de dados, por ser uma ferramenta para entendimento da sociedade, ela não é específica só, aliás, nem é bom que seja só daquele analista de dados, daquele engenheiro, cientista da computação. É bom que o cientista de dados tenha uma formação mais ampla, exatamente para poder tirar insights, tirar informação que não está muito clara. como eu falei agora há pouco ali na palestra, muitas vezes não me preocupo, não me interessa saber se alguma coisa está causando a outra, se um fato está causando a outra. Me interessa saber que existe uma relação, e dessa relação eu posso tirar alguma solução para a cidade, ou para a administração pública como um todo. Isso não é nada novo, na verdade, se você for olhar a evolução das ciências sociais, Durkheim lá atrás já trazia essa necessidade de estruturação científica da sociologia. O que a gente está fazendo agora é, além da academia, levar isso para a prática. Então, acho que é importante a formação, uma formação heterogênea, uma formação transversal, em diversas áreas de conhecimento, para que se possa atuar com dados da melhor forma. Então, acho que a gente está fazendo agora.